GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho, eu sei Ritmo, é ritmo de exa Eu quero ver, eu quero ver Jockey Eu quero ver, eu quero ver Jockey Me vai escorrer Jockey Se bater, caralho, essa porra é o fraldeirão Oh! 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 Passa ele caralho Sulta esse caralho Vom vom vovom Hrrrraa Yeah yeah Rima de três Dois Uno Tengo A pausa do silencio é aqui mas você insuidece perante sua rima Porque agora você já padece, começa sua prece enquanto disciplina Então você vai ter que ver que truta, nessa batalha rimou absurdo Tô na parada, o homem na estrada, que não tinha nada, com fome de tudo Um fome na estrada com fome de nada que não finaliza tudo Na verdade eu sou fome da ficha, eu sou raio negro, cê fica em sussurro Cê tá me entendendo, cê não fecha minha boca, eu que vou metralhar Que você no máximo, não entra na divisão, que eu faço que é celular Só celular que você vai somar toda essa batalha Vou ser pro potente, você vanda brisa, eu tô aqui sem limite Sabe que agora tudo na sua mente, é só logo sua batalha Por isso a rima não tem brincadeira, que pena que sua joia da mente Não lembro pra realidade, foi só brincadeira A joia da mente, eu que criei pra você, o mundo eu dividi Coisa que você não sabe fazer, o Momo criei como MC O mundo eu criei como se fosse John Carter, pode deslizar Diviso o MC em dois mundos, em dois mundos você não vai me ganhar Como não vou te ganhar, é igualzinho o John Carter que eu virei o seu treinador Então agora pra você jogar, relaxa aqui, tudo que sabe, nós ensinou Então você vai ter que ver como é que já faz, faz atenção para o vídeo Já ensinou o basqueque na enquete, então pra começar começa o suicídio Eu nem sei o que é isso, não joga o basquete Mas pra bater sua bola, você tá quicando e a sua cima é muito fraca Por isso que você não encaixa, e seu pato vem na sua lata Já que você quer uma cesta de três, olha o três passando e olha a placa Olha logo sua placa, você tá logo no alvoroço Você no pescoço, não rima na alta que é falta Rima que é logo mais alta, toma menos toco Então você vai ter que aprender, como que manda rima na babaca Então sua rima que é fraca, MC que é fraco, toma mais taca Quando faz o cu, quando faz logo no toco É 2L, você entra no curso, entra no 3 na Globo Isso que você tá errado, e você veio pra quicar Como se eu fosse você quebrando todo o seu analógico Não vai consertar É isso, palminha 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 Ae, só o primeiro round, certo, por hora em te rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Thais Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iano EYouGirls Quer? Aí, vem na mão pro alto então, certo Cristo! Felipe! Aí, eu grito diretamente quase na Dolh зд, de São Paulo, capital Tá Então, puxa mão pro alto pra Vibe terrorists Não tem para meu coração, olha aí, cara calam knit, olha aí Uou! 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 Ultando do Role, mais louco que o Casagred O que vocês querem ver? Sangue! Você não pode falar merda igual o Neto na band O que vocês querem ver? Sangue! Uou! Uou! Bota ele carai! Isso dá de carai! Vopô! Vopô! Você fala grossa igual o Neto Foi criado com a sua vó Essa é a diferença, eu traz mania O coelhinho da vovó Volta o popinho na minha frente O seu corpo eu vou decolar Porque você não é mônica Não vai girar o coelho pra vir me ganhar Eu sou num pique desse cebolinha O meu tru tá perante a parada Você entendeu que eu troquei essa letra E na minha frente você é limonada Então você vai ter que aprender Como é que manda toda essa pauta Que eu trocou aqui agora todo meu trama Trotei minha alma para uma arma Cê não pegou na arma Para de mentir que eu vou te vender Como se fosse meu suco de tamarim Da sua limonada na TV Cê entendeu que eu sou chave Vendendo na esquina o produto errado Na verdade é só suco Desculpa que o suco hoje tá adulterado Eu entendi que você é um cuzão Todo seu rap é uma ficção Cê acha que é lindo Falou tamarindo Só que pena que o gosto é de limão Então vovó vai ter que aprender Como é que manda rimar no enredo Então agora que Deus te ajuda Que eu sou seu madruga Eu tenho mais de dois empregos Na verdade o gosto é amargo E você nem trabalha Já que cê é um senhor Madruga Madruga na praça Pra ver se ganha as batalhas Pra ver se ganha reconhecimento na rua Mas a dona Florinda não tá trazendo Suas florindas Porque não é flor e cultura Nós madrugamos logo nessa praça Porque cê não sabe a rima se encerra Tamo madrugando logo na praça Pra nós conhecer esse campo de guerra Então você não consegue essa batalha Perante a batida Contra mim sua rima arrependida Dominei o campo E tem mina explosiva Perpom explosiva Na verdade eu não vou pisar na sua mina É porque você nem tem Diferente cê tá exalando cocaína Tá pegão empalado Como se fosse até empanado Mas você é peixe Eu prefiro esse peixe que tem do meu lado Então você bebe que esse é o despeixe Que seu rap logo tá de enfeite Então espera a sexta feira santa Pra você vir aqui e babar o peixe Mesmo agora você vai perder Se ele vai perder Vem pra mim Cê nunca vai me vencer É isso, é isso E aí família Cês ouviram a rima certo por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Yano Diferentemente do Yano Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yano Tais Mais cara que tem Tchau 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 Tchau